Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje galera, eu vim aqui fazer um react, vocês estão me pedindo muito pra fazer reacts de várias coisas, e uma das coisas que vocês mais pediram é da minha festa de 15 anos. Gente, faz muito tempo que eu já passei dos meus 15 anos, né? Vocês tem noção disso. E eu sei que é o sonho de muitas meninas fazer a festa de 15 anos, e por isso eu trouxe esse vídeo, porque realmente foi um dos meus maiores sonhos que eu consegui realizar, eu fui muito, muito, muito feliz, eu sempre falo que foi a melhor noite da minha vida, valeu muito, muito, muito a pena, eu super indico pra todo mundo que puder, nem que seja uma coisa pequena, vale a pena, porque é uma recordação que a gente vai levar pra vida inteira. Ou viagem, porque viajar também é muito bom, e também se leva pra vida inteira. Mas é isso, vamos começar, eu só vou mostrar uma coisa pra vocês, que eu decidi fazer um cenário, já que eu vou fazer um react, eu decidi fazer um cenário. Olha o que eu fiz com a minha sala, eu desmontei a minha sala inteira, olha isso. Eu desmontei ali, tirei todos os enfeites, botei todos os enfeites aqui, enfim, né, tudo no improviso, eu ainda não tenho o meu cenário, mas em breve teremos, 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 teremos. E aí eu vou poder fazer vários react pra vocês com o meu cenário, do jeito que eu sempre sonhei. Mas enquanto não temos, a gente rejambra aqui mesmo, porque o que importa é realizar o pedido de vocês. Fechou, meus amores? Então, bora começar. Ah, que eu já ia esquecendo, vocês acharam que eu ia esquecer de pedir meu like, de pedir um comentário com todos os vídeos que vocês querem que eu grave. E se inscreve nesse canal maravilhoso, que a gente tá crescendo cada dia nós. Agora, bora começar. Então é o seguinte, já estou aqui com o meu computador, eu vou deixar gravando a tela pra vocês, e aí vai ficar passando aqui, e aí a gente vai comentando, porque tem muita coisa. Só de abrir esse arquivo, eu já comecei a rir. Porque, bom, vamos começar? Que aí vocês vão entender o porquê. Então vamos lá, eu vou começar, né, pelo começo. Ah, sério, amiga? Olha a decoração, que linda. Era tudo de cartas, aí tinha as coisinhas de cassino. Ai, sério, eu achei lindo. E detalhe, que eu não vi a festa. Isso é uma coisa que eu acho legal de vocês fazerem. Eu não vi nada, nada, nada da decoração. Eu só vi quando eu cheguei lá, quando já tava tudo pronto. Olha essa menina! Gente, olha a cara de nervosa, coitada! Olha, olha que neném! Ai, que intimalia! Gente, eu mudei, hein? Olha o cabelinho! Tudo bem que agora, que eu não posso falar de cabelo, né? Mas eu sempre tive muito pouquinho de cabelo, tipo, isso é tudo, pessoal. Só isso. Bom, enfim, vou dar uma passada nisso aqui, que tá mostrando muita decoração, e queremos falar mal hoje de mim mesma. Queremos tirar sal. Olha quanta espinha! Cheia das espinhas com seus 15 anos de idade. Linda! Ah, isso é uma foto, né? Não é possível. Ah, tá! Olha, varada, travada. Falei, gente do céu! A menina tá travada mesmo, tadinha. Ai, meu, eu tava tão feliz nesse dia. Tão feliz, sério mesmo. É uma realização muito grande. Eu sonhava muito, muito, muito em fazer meus 15 anos. E aí, quando foi pra realizar... Nossa, eu tava muito realizada, mas eu tava muito nervosa, tadinha. Muito, 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 muito. Ó, vou passar essa enrolação toda. Olha minha mãe, meu papi, meu irmãozinho. Detalhe, que minha mãe, meu pai e meu irmão não mudaram nada, né? Nada, absolutamente nada. Aí, tudo de cassino e tals. Bom, então vamos lá. Começou o DVD. Esse DVD é muito grande. Eu não sei porque eles fazem tão grande o negócio. Mas aí, tem toda a recepção da galera. Ai, meu vô. Meu vô era vivo, não é mais. Recebendo todo mundo? Recebe, recebe. Vamos recebendo? Recebe, recebe, recebe todo mundo. Então é o seguinte. Recebemos todo mundo agora. E eu tive três entradas. Essa foi a primeira entrada. Teve uma menina que falava e tals. Olha que lindo que tava, cara. Sério, tava muito bonito. Essa hora... Ah, detalhe. Eu fui entrar no palco. A menina falou em cinco segundos. Em cinco minutos você entra. Eu cheguei do ladinho ali na entradinha do palco. Eu precisava fazer xixi. Eu falei pra ela, preciso fazer xixi? Preciso fazer xixi? Imagina o nervosismo que eu não tava. Aí eu falei, eu preciso fazer xixi? Eu preciso fazer xixi? Eu preciso fazer xixi? Eu não vou conseguir? Eu não vou conseguir. Eu tive que fazer xixi com o vestido que vocês vão ver. O tamanho do vestido. Eu tava assim, ó. Três pessoas segurando meus vestidos pra cima. E eu fazendo xixi. Eu fiz uma gota. Era só de nervosismo. Mas enfim. Aí, chegamos na entrada. Carol, por isso ali. Caraca. Ai, olha que mimim. Ai, gente, eu tava tão nervosa. Eu fico emocionada agora. Jesus do céu, eu era um ratinho. Meu Deus, como eu era pequena. Ô, meu pai. Sério, olha isso. Eu sou pequena, eu sei. Eu não tô falando que hoje eu sou grande. Mas hoje eu tenho um braço. Eu tenho perna. Eu tenho corpo. Eu não tinha... Meu braço era desse tamanho. Bom, tivemos um probleminha técnico porque eu fiquei sem memória. Não eu fiquei sem memória, né? O computador ficou sem memória. Pra gravar a tela pra vocês. Então, voltamos. Aqui entrei. Coisa mais linda, mais nervosinha desse mundinho. Coisa fofa. Olha, eu fiquei duas horas rodopiando. Porque me falaram, fica rodando. Se você for muito rápida, você vai se arrepender. Aí, o que eu fiz? Fiquei três segundos em cada degrau. Não sei pra que ficar tanto. Parece um... Sei lá, aqueles... Rodocópteros. Não sei o que eu falei. Mas, enfim. Aí, meu pai foi me buscar. Olha que fofo. Gente, como eu era torta, né? Aqui, ó. Eu era assim, ó. Mas, enfim. Olha isso. Eu fiquei rodando na frente do meu pai. Qual é a moral de ficar rodando na frente do meu pai, gente? É só porque realmente me falaram. Fica rodando porque senão tu vai se arrepender. Porque vai passar muito rápido. Aí, eu realmente fiz valer a pena, né? Porque, ó céus. Ai, que bonitinha. E daí, eu tô entrando com a música da Rihanna. Que, né? Eu sou fã muito. Ah, gente. Esse espreendedor no cabelo. Que coisa linda, hein? Ô, meu pai. Ô, Jesus. Olha, eu tava toda emocionada. Eu chorei pra caramba. Chorei com a homenagem dos meus pais. Chorei com a homenagem das minhas amigas. Chorei com tudo. Olha, eu fazendo sinal da cruz porque eu ia falar. Ai, eu tinha muita vergonha. Eu era a pessoa mais envergonhada da vida. Nunca nessa vida. A Carol, de 15 anos, imaginou que ela poderia ser youtuber algum dia e falar com uma câmera. Nunca. Pensem nunca. Aí, beleza. Daí, eu fiz um discurso. Olha. Eu fiz um discurso homenageando minhas amigas. Homenageando minha família. Gente, essa maquiagem... Vamos dar um stop. O que que era essa maquiagem? Pra quê? Maquiagem muito escura. Eu nunca faria maquiagem escura assim pros meus... Nossa, eu tava com uma espinha bem no meio da testa. Olha. Aí, eu homenageei as minhas amigas. Toda fofinha. Toda bonitinha. Gente, vocês acham que eu mudei muito olhando assim? Sim, né? Eu acho que sim. Bom, aí tivemos o quê? O parabéns. E no caso, eu não tinha bolo. Porque eu não tinha mandado fazer. É a Carol Presolinha. Essa é essa de agora mesmo. Eu não fiz bolo. Aí, eu tinha umas velas lá e eu simplesmente apaguei as velas como se elas fossem o meu bolo. Essas horas, sério. Aí, todo mundo... Ninguém sabe o que fazer, ó. Fica todo mundo assim, ó. Olha, eu só queria tirar uma fumaça da minha cara. Porque no caso, essas fotos ali não valeram pra nada, com certeza, né? Porque tinha mais fumaça na nossa cara do que qualquer outra coisa. Aí, o meu pai me deu o meu anel solitário. Que eu uso até hoje, gente. Até hoje, eu uso nesse dedo. Que, inclusive, uma galera achava que era aliança. Mas é o anel solitário que meu pai me deu quando eu tinha 15 anos. E hoje, ele é grande pra mim. Ele não era. Mas ele é muito pequenininho. Eu vou pegar. Olhem isso. Esse é o meu anel solitário que eu ganhei de 15 anos ali do meu pai. Hoje, ele é grande. Na época, não era. Mas, enfim, esse é o meu solitário. Aí, meus papis bonitinhos. Gente, essas horas é tão horrível. Eu só queria a festa começando. Porque é muito constrangedor. Tem 300 pessoas olhando pra ti. Olha isso. Tá, eu, meu pai, minha mãe. Ninguém sabe se vai, se volta, se anda, se não volta. Ninguém sabe o que fazer. Essa é a real. Tortinha. Eu fico chocada. Olha isso. Eu era assim, ó. Eu tinha muita vergonha. Eu acho que eu me espremia pra não aparecer, sabe? Aí eu fazia assim, ó. Não tenho vergonha. Sejam vocês mesmos. É tão mais legal. Eu sou tão mais feliz hoje. Expondo as minhas opiniões. Fazendo tudo que eu quero. Fazendo tudo que eu quero no sentido de... Sem ter vergonha, sabe? Enfim, aí teve valsa com o meu papi. Teve valsa com o meu irmão também. Coisa mais fofinha dessa vida. Aí olha o que aconteceu. Isso não tava programado. Esse eu vou deixar até o volume. Olha. Não tava programado mesmo. E aí o meu pai simplesmente pegou o microfone. E começou a falar. Ai, eu vou chorar agora. Ai, meu Deus. Eu não vou conseguir olhar. Porque eu vou chorar. Porque é muito linda a mensagem que meu pai fez pra mim. Muito, muito, muito. Eu chorei. Assim, ó. Horrores. Eu prometi que eu não ia chorar no meu aniversário de 15 anos. A gente se prometeu que não ia chorar. E olha isso. Tá eu com um lencinho aqui. Chorando pra caramba. Tadinha, mano. Ai, eu... Foi muito amor. Muito, muito, muito amor. Porque eu não imaginava nada. Meu pai é muito bonitinho. Ele é muito fofo nas palavras. E eu morro de saudade. Vocês sabem disso. Mas é isso. Gente, só um detalhe. Olha o tamanho do meu prato. Eu comi muito. Muito, muito no meu aniversário. Eu não passei mal. Eu passei muito mal. Sabe quando você tá muito estufada, tipo, que passa mal de ter ânsia, assim? Passei mal no meu aniversário. Porque eu acho que eu tava tão nervosa que eu acabei descontando na comida. E foi o maior erro. Porque, né? Não devia ter descontado na comida. Aí começou vários sons de moeda. Que aí, sim, ninguém entendeu nada. E aí, eu entrei. Ah lá. Cassino. Moça do cassino. Olha isso. Uhul! Olha, eu entrei toda me achando com o vestido vermelho. Inclusive, esse vestido eu provei num vídeo, provando meus vestidos de 15 anos. E serviu, acreditem. Então assistam esse vídeo que tá muito legal. Olha, eu atirei. Aí eu tava com uma piteira na mão. Eu joguei. Tava... Ah, eu tava me achando. Aí eu entrei toda taranã, tuduru, parará, lalá, lalá. Olha! Uhul! Meu Deus! Eu fui muito ousada! Socorro! Cadê a menininha tímida do vestidinho branco? Ah! Eu entrei e fiz assim, ó. Tipo, pros caras me pegarem na mão. Achei, achei ousadíssima pra uma menina que era muito tímida. Que eu tava falando até agora pra vocês que eu era muito tímida. Daí vem essa menina aí, que eu nem sei quem é, fazendo essas coisas assim. Oxe! Aí eu desci. Tururu, tarará. Tudo muito escuro. Tudo muito iluminado só nela. E aí a gente fez uma dancinha, uma performance assim. Tipo, como se eu estivesse conquistando os meninos. Que eu nunca tinha visto na minha vida. Que eu tava... Eu nem sei o quanto eu tava tendo de vergonha. Porque eu tava muita vergonha. Isso eu lembro. Que eu nunca tinha visto eles na minha vida. Olha o que eu tô fazendo. Olhando nos olhos. Dando a mão. Taranã. Fingindo assim, que é meu irmão, né? Olha. Ai, eu sinto vergonha de hoje. Imagina, imagina um dia. Eu já tava nervosa. Ai, gente do céu. Que nervosismo. Ai, ai. Por que que eu fiz isso comigo mesma? Eu achei o máximo na época, mas agora eu tô com vergonha. Aí a gente ficou rodando quantos minutos ali? Dois minutos e meio de rodada. Que ninguém entendia nada, obviamente. E aí é super poderosa. A rainha de tudo. Muito bom. Palmas pra ela. Palmas pra ela. Muito poderosa. Gente, eu tô orgulhosa de mim. Olha! Daí começou a música. E eu fui. E eu vazei fora dos meninos. Vocês perceberam, né? Eu vazei. Eu só pensava que eu... Vazei. Vazei. Simplesmente. Vazei. E aí começou a fechinha. Galera, aí, olha isso. Teve um show de fogos e tananã. E o cara simplesmente... Eu vou até parar pra contar pra vocês. O cara simplesmente derrubou o fogo. E o chão era de madeira. Podia ter sido um desastre. Mas um desastre nos meus 15 anos. E eu não estaria nem fazendo esse vídeo aqui pra vocês, né? Mas, olha isso. Aí, olha como eu entrei. Porque aí o cara derrubou do meu lado. E aí, olha como eu tô no vídeo. Eu tô fugindo do fogo a todo custo. Porque eu tava com muito medo dele derrubar de novo. E o negócio cai em cima de mim. E os caras chegavam pra mim e falavam. Tira foto! Vai tirar foto. E eu assim, ó. E aí eu entrei. Foi minha terceira entrada. Com esse vestidinho curtinho. Que eu também provei no vídeo. Ó, vestidinho curtinho. Saltinho. Durou dois minutos. Que eu não aguentei. Esse salto machucou demais. E aí eu, linda, maravilhosa. De vestidinho curtinho. Pra curtir a festa. Porque aquele vestido era muito... Olha isso. Olha. Eu tô chocada porque caiu. Eu tô muito chocada. Eu faço assim, ó. Olha. Não é pra ver só minha reação. Eu faço isso aqui. E eu boto a mão na boca. Porque o menino tinha derrubado de novo. Ou seja, eu tava correndo risco de vida sim. Eu corri risco de vida nos meus próprios 15 anos. Aí, enfim. Rolou festa, festa. Olha meu pai. Com chapéu. Meu tio de óculos. Enfim, a festinha. Que foi incrivelmente bem legal. Que, inclusive, foi muito legal. E foi maneira. E eu gostei muito. Eu tenho recordações muito maravilhosas. Olha meu tio e meu pai. Dançando. Maravilhosos. Muito bom. Meus avós dançando. Meus avós dançando. Que lindo. Olha eles ali no cantinho. Ali minha mãe fazendo assim. Com a minha avó e com o meu avó. Ai, que bonitinho. Aí a Carol deu uma de quê? De DJ. Já toquei alguma coisa? Nunca na minha vida. Mas eu fiz as fotos, né? Tá, 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 tá. Tá, tá. Como se fizesse alguma coisa. Não fiz nada. Absolutamente nada. Além de tirar uma foto. E assim chega ao fim o meu DVD. Olha que bonitinho. Ai, eu amei. Eu amei trazer isso pra vocês. Sério. Bom, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei trazer isso pra vocês. Um pouquinho mais da minha vida. Antes dessa vida de youtuber. Antes de qualquer coisa. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final. Comenta a hashtag 15 anos. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo. Eu amo muito, 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 muito vocês.